Qual o benefício de ser homem hoje? Legal, diga algum benefício legal. Tem cota eleitoral pra homem? Tem benefício previdenciário pra homem? Tem benefício militar pra homem? Você serve o exército, beleza, a mulher tá ali se liberada e aí a gente ganha o que com isso. Tem benefício pra homem na cadeia, tem benefício pra ser homem? Amamentar e tal, ter acesso ao filho? Tem algum benefício na família pra você ter algum poder superior à mulher ou ao filho? Zero, não tem nenhum benefício de ser homem hoje, né? A cara que tá perguntando também qual que é seu ID na rede social. É, no Instagram, no Twitter e no Telegram, é R38TAO R38TAO E nessa plataforma de vídeo aí NOS Tem um NIP5 que é uma maneira de você expressar uma chave privada eu não fiz o NIP5 ainda hoje em dia a minha identidade no nosso TR é uma sequência, é uma chave privada mas eu vou desenvolver mais meu perfil lá e divulgar nas redes sociais de Big Tech antes de eu deixar de atualizar elas Boa É isso O nosso TR hoje é o que o Bitcoin era oito anos atrás Tipo assim, você tem uma chave privada você tem uma senha Uhum Não entendeu? Você tem uma chave pública pra te identificar Você acha que vai substituir o YouTube mesmo? Não vai substituir completamente Mas vai substituir para as pessoas homens e livres para os escravos não continuar na Big Tech Só que a Big Tech hoje já não tem o mesmo conteúdo que tinha cinco anos atrás Daqui a cinco anos você acha que vai ter oposição real na Big Tech? Nenhuma Vai ter masculinismo na Big Tech Migtal na Big Tech Vai ter coisa de arma na Big Tech Não, mas a dancinha vai estar atualizada, viu? Mas o cara quiser dançar vai estar atualizada Isso Isso vai ter, não é isso ou não? O soft porn vai ter, não é isso? Só dancinha Ensinar como é que faz o cachimbo como é que faz o cigarro de maconha vai ter alta, não é isso? É Pô, mano, é isso, cara Foi minha honra Minha honra Obrigado, viu, cara Obrigado mesmo Foda Irmão, obrigadão Pô, será que vai bombar esse episódio? Será que o pessoal gostou? É a mesma coisa Eu só digo a mesma coisa toda vez Não é isso ou não? Hein? Não Mas você fala de um jeito diferente cada vez Vocês tiveram a moral da porra dos cinco podcasts vocês tiveram a prioridade absoluta essa semana, viu? Obrigado, cara É amanhã com o meu nome e inteligência que a gente pra caralho, não é isso? Foi depois de vocês, viu? Foi depois de vocês, viu? O Durk lá não vai ser ao vivo, né, cara? Tinha que ser ao vivo, né? Então, eu acho que o Pô tá com medo de ser, ó A galera tá começando a ficar com medo Será que eles vão editar seu episódio lá? Eu não sei, velho O problema deles é o meu negócio é mandar mensagem No Flow vai ser ao vivo, você sabe? Não sei dizer não, velho Só falando, velho Com o Bruno, os caras lá Não sei, velho O Pernambuco vai combinar de ser sua esposa sua filha também ir lá pra Minas, lá, cara Tem uma galera que é fã seu lá, velho Rapaz, tem uma galera querendo fazer evento lá em BH Proporcionalmente por habitante Eu acho que o maior centro de Bitcoin no Brasil é Belo Horizonte Rapaz, tem uns caras monstros lá, bicho Monstros? Na Célio anda com os caras ali Rapaz, acho que não tem nenhum lugar Talvez Campinas Mas porque Campinas também é um lugar que tem a Unicamp e tudo mais Campinas é a maior cidade de interior com a maior renda do Brasil E intelectualmente desenvolvedor tem muito pouco por causa das universidades Mas o Estado que acho que tem mais Bitcoin pro habitante relevante pra comunidade Investidor Anjo, P2P, desenvolvedor Eu acho que é Minas Gerais Aquela galera ali de BH e do interior próximo é brutal Você conheceu na série pessoalmente ou não? O quem? Não, não Só vi o Vigil Rapaz, ali Mas eu já mandei um zap pra ir lá pra chamar aí pra trocar ideia Muita gente ali na região Bitcoin era antigo mesmo de milhares de Bitcoins empreendedor que tem empresa que tem a zorra toda que é participação anjo e não sei quantas empresas E às vezes o cara mora na fazenda O cara é roceiro não é isso ou não? Minas Gerais Ali o cara tá falando um vangarzinho O cara não é bobo não é nada Outro dia apareceu um lá em casa que tomou um coice de uma vaca deve fazer cirurgia não sei o que a coluna toda fodida que desgraça Pra que desgraça você vai comprar vaca vai morar de fazenda não é isso não O que? É que era o sonho de meu pai não é isso? Deixa eu só te perguntar um negócio cara esse dia eu tava com um filósofo trocando ideia lá no nosso episódio e ele tava falando que os melhores países do mundo os mais desenvolvidos os melhores lugares pra se morar são os lugares que não tem religião você acha? Eu acho que não eu acho que a religião é essencial eu não concordo com isso não até falei isso pra ele mas ele falou cara pode olhar galera que não tem uma religião consegue se destacar melhor o que você acha disso aí? Você acha Dubai um lugar péssimo pra se viver? É um lugar sujo imundo? Não, acho que não não conheço Dubai mas acho que não Os Emirados lá é tudo bagunçado tem ladrão tem pivete não é isso? Mas eu dei um exemplo por exemplo por exemplo Suécia Suécia Japão É da comunidade da comunidade e do país é satânico é autodestruição o lago de fogo o lago de fogo não é só espiritual não o lago de fogo é financeiro é físico é tudo o pecado destrói fisicamente o preço do pecado é a morte mas não é só a morte física não é morte espiritual física financeira tem vários aspectos não é isso? É isso O diabo dá o diabo pode gerar riqueza em você mas é de curto prazo não é isso? Desde pequeno Os Estados Unidos os Estados Unidos acreditam em Deus? Cara eu acho que Sim inclusive é escrito na nota mais gente frequenta igreja nos Estados Unidos proporcional que no Brasil não é isso? Mais gente frequenta igreja nos Estados Unidos proporcional que no Brasil é um péssimo lugar pra se viver? Hein? É Itália? Acho que não Não sei A Itália hoje em dia tem amigos italianos que eu cheguei outro dia um dos amigos italianos meus que eu pedi pra rezar o Pai Nosso em italiano o cara não sabia Ah sério? Ah mas isso aí é um pontual não é a maioria Rapaz eu não sei não na Europa hoje em dia rapaz é foda é muito hedonismo é muito rapaz é educação eles estão avançados uns 20 anos nossa frente de negócio de progressismo se não fosse eles não estariam sendo colonizados pelos islâmicos não é isso? Desde moleque você vai na igreja sua família Rapaz não isso foi um processo inclusive se eu tivesse fé suficiente eu não teria como é que chama me salvado com o Bitcoin foi o Bitcoin que me deu força mesmo de moral de reconhecer que existe um Deus todo poderoso que pode tudo e que se eu morrer tanto faz não é isso ou não? boa é isso foi o que eu acabei de dizer a salvação em um aspecto ajuda muito na salvação dos demais aspectos quando você está com muita dor física, mental e tal é muito difícil espontaneamente ser salvo espiritualmente não é isso? quando você quando você tem força quando você cultiva força em um aspecto isso leva força aos demais aspectos da sua vida não é isso? quando foi que você conheceu o Bitcoin? é um artigo de Fernando Wurik de 2015 sobre juros negativos e guerra ao dinheiro eu já compreendi o juros negativo eu já compreendi a guerra ao dinheiro só que o primeiro texto em português que eu li sobre isso e ele dizia que a solução era o Bitcoin no final até ali eu tinha ouvido pra caralho pra falar mas só tinha visto pirâmides não tinha pirâmide quando eu pesquisava aparecia pirâmides a primeira empresa do Brasil que é mercado Bitcoin o dono era dono de uma pirâmide que funcionava dentro do mercado Bitcoin Bitcoin Rain é isso tipo assim tudo era pirâmide aí quando ele o Fernando que escreveu isso aí eu porra esse cara é um cara que escreve no Instituto Hot no Instituto Mises esse cara escreve no Infomoney porra não é possível que esse cara seja um vagabundo aí eu fui ver o que que era aí eu descobri que a Foxbit dava 30 conto pra abrir conta aí abri conta e comecei a comprar Bitcoin isso foi 2015 sozinho teoricamente na internet é assim sei lá lendo o texto do Infomoney e do Instituto Mises isso inclusive eu passei 2013, 2014 na Europa imagina se eu tivesse descoberto sabe em vez de ficar no negócio do educacionismo atrás de porra de fazer curso não sei o que lá tivesse na internet era capaz de eu ter descoberto e comprado igual a Mika os caras aí compraram Bitcoin de 5 reais 10 reais nem tava aqui mais batendo papo com vocês o Bitcoin mais barato era o que uns 600 reais o primeiro Bitcoin que eu comprei foi 1.300 reais o problema é que esses Bitcoins geraram 50% de filhos por causa dos forks que a gente conversou aqui era como se fosse era como se fosse um Bitcoin de sei lá 800, 700 reais não é isso? a hora que vier o Halvin aí onde você vai estar? minha casa normal acho que eu vou ter em São Paulo inclusive aqui no Halvin eu vou estar aqui eu marquei na semana do Halvin o Flow o como é Ricardo não minta pra mim como é do cara o Ricardo Ventura tem umas 3 aí acabou acabou meu como é que chama mas vem cá se tem 5 se tem 5 aparições minhas essa semana é vantagem pro Vilela me botar essa semana no programa dele falando a mesma porra é melhor os caras guardarem isso não é isso ou não? não sei você vai contar alguma coisa lá que você não contou pra ninguém não porra mesmo que seja igual vai ser uma novidade daqui a um mês não é isso ou dois não é isso ou não? é isso aí o material que ninguém nunca viu não é isso ou não? com certeza é exclusivo né quando sair vai estar exclusivo é vantagem porra gravar essa porra e deixar lá pra quando ele quiser meter bronca não é isso? é isso todos os concursos que você prestou você passou tudo em primeiro? não eu perdi uma parada de concurso fiz um monte de concurso pra ver como era inclusive sem estudar nada esse concurso inclusive eu não estudei porra nenhuma eu fui o último eu fui o último na véspera eu não sabia que tinha um concurso falando sério chegou no fim do dia alguém me ligou pra saber se eu ia fazer a prova porque a prova mudou quatro vezes a data os caras fraudavam uma bagunça da porra esse concurso na véspera eu não lembrava eu não cheguei a ler o edital que é o básico se eu não fiz o concurso sem ler o edital o que? você tem que fazer a teste de QI eu tenho certeza que você tem super habilidades eu acho que não eu acho que eu sou o que os pessoal chamam de neurotípico que são pessoas inclusive essa questão da deficiência faz regiões diferentes da minha cabeça processarem as coisas eu acho que eu vejo as coisas de maneira diferente não é melhor nem pior nem porra nenhuma e foi o que eu falei a você eu acredito que 17 anos no mundo cão vendo gente espancar a mãe dando razão ao cara às vezes vendo corno não sei o que lá o corno indo pra cadeia não é isso que deu um grito vendo todos os dias do meu trabalho lá quase o cara sendo falsamente acusado de estupro rapaz isso deixa a marca eu tenho um contato com a realidade que a maioria das pessoas não tem eu tô vendo os efeitos da merda os caras tão fazendo na política e eu morei com judeu eu morei com muçulmano eu morei na Europa eu vi onde era a realidade desses caras eu morei com um cara que tinha cortado o clítoros da mulher tipo eu tive contato com essas culturas diretamente não é isso não é de ouvir falar eu morei com broda que não é isso ou não sim acho que a questão é experiência é ter contato direto com essas coisas não é negócio de ah inteligência acho que não tem inteligência acima da média beleza que a média aqui no Brasil também não é difícil ser acima da média não é isso ou não porra uma média fodida todo mundo é acima não é isso porra mas acho que a questão diferencial aí porra e nem muro e melão é um cara que tem 10 vezes mais inteligência do que eu o cara não aceita bitcoin porra ou não você entendeu o que eu estou dizendo o cara é a inteligência de uma raridade 10 mil vezes maior porra ou não a questão não é só de inteligência inclusive a aceitação de bitcoin não é só de inteligência também tem o aspecto moral de você entender a realidade das coisas não é isso ou não mas é o mundo real que você viveu não só no Brasil de ter morado com judeu ter morado nos Estados Unidos ter morado na Itália na Alemanha ter morado com o muçulmano lidado com os guris na rua o muçulmano vê o que está acontecendo lá não é isso ou não e ir lá na Galícia como eu falei ver com a rua 200 metros na cidade mais turística da Europa praticamente está porra da rua vazia não é isso ou não essas experiências quantas pessoas tiveram a experiência de ver eu chegar lá em 2008 2010 e ver porra prédio construído há 10 anos abandonado na Espanha porque não valia um décimo do que valia 10 anos antes não é isso o prédio mais alto agora da Espanha isso que era terminar agora de 30 anos a obra porque não valia financeiramente agora que recuperou o valor não é isso não tem uma porra dessa lá sim fala quantas línguas o 381 fluentemente eu só falo português e inglês eu tenho noções de outros idiomas os xingamentos mesmo eu sei em inglês italiano alemão eu sei todos os xingamentos você está lendo o baba italiano e alemão eu falo todos os xingamentos meu irmão todos as palavras piores mesmo como os nazistas tratavam o cigano o judeu essas todas aí a gente se trocava no baba ali não é isso ou não os mais racistas os mais sexistas não é isso esse alemão italiano eu sei direitinho os xingamentos direitinho os rabos é muito bela as coxitas eu vou lá capítio na porra caralho aí não antes de acabar aqui só perguntando filho de uma pompinara você sabe o que é pompinara? não é quando tinha brega público lá também tinha uma cultura na Itália como teve no oriente de arrancar os dentes da véia só pela ser uma boqueteira profissional filho de uma boqueteira sua mãe não serve nem pra não é isso? sério velho esse é um xingamento pesado não é isso ou não? filho de uma pompinara não é isso ou não? pompino você já aprendeu uma palavra nova não é isso ou não? pompino o boquete pompino é boquete o que? o que? ó me fala só mais uma coisa aqui cara eu vi você falando de a gente fala hoje a internet falando muito de misoginia essas coisas eu vi você falando uma parada de misandria isso é um dos aspectos pelo qual eu tenho que sair dessa porra de big tech não vou me fuder daqui a poucos meses tudo que eu falei aqui vai ser crime não vai ter crime de misoginia agora de misandria sei lá o que sim é isso eu vou continuar podendo dizer o que eu estou dizendo aqui não eles vão mais uma vez em mais um nível criminalizar a bíblia e as opiniões bíblicas não é isso? qual o benefício de ser homem hoje? legal diga um benefício legal tem cota eleitoral pra homem? tem benefício previdenciário pra homem? tem benefício militar pra homem? você serve o exército beleza a mulher tá ali se liberada e aí a gente ganha o que com isso? tem benefício pra homem na cadeia? tem benefício pra ser homem? amamentar e tal ter acesso ao filho? tem algum benefício na família? pra você ter algum poder superior a mulher ou ao filho? zero não tem nenhum benefício pra ser homem hoje né? a gente vive em um sistema tanto é que isso se reflete em as mulheres viverem muitos anos mais que é uma coisa absurda que nunca aconteceu na história da humanidade dentro do século XX né? os homens sempre viveram mais a gente tá sendo a gente tá num esquema que reduz tantos recursos dos homens e dá tantos recursos das mulheres que as mulheres mesmo sendo muito mais frágeis tendo menos força menos legal tão vivendo mais não é isso? mas isso é uma carga genética eu sempre achei que a mulher vivia menos a história inteira da humanidade a história inteira da humanidade a mulher vivia menos inclusive o fundamento da mulher aposentar antes é que quando se criou a previdência a mulher vivia muito menos porra o motivo pelo qual as legislações previdenciárias quando se criou a previdência com Bismarck é porque a mulher vivia muito menos o cara que tinha grana há 100, 200 anos atrás tinha 3, 4 mulheres na vida a mulher morria você substituía caralho velho eu sempre achei que a mulher moria vivia mais é vivia mais parindo infecção urinária não matava a mulher como é que fazia há 100 anos atrás que não tinha antibiótico sem higiene sem porra nenhuma e a mulher vivia dentro da porra da casa tinha um fumacê do caralho não morria de pulmão da porra toda olha as casas você não entra na casa do interior de Minas é preto no teto ela vivia naquele ambiente de fumaça ali que é uma carvoaria aquela merda quem vivia lá fora sem fumaça pra dentro de casa era o homem não é isso? no ar puro pois é caralho velho o que eu pensei nisso nem não liberado? liberado valeu irmão valeu galera obrigado valeu valeu flui